Irmãos, e aí, irmão, quando Deus faz uma obra dessa, a valentia da gente aumenta, a gente já esquece das coisas, né, irmão, tá naquela alegria. E o irmão falou assim pra nós, ah, irmão, eu tinha uma missão lá no Rio de Janeiro, e nós já estava perto, eu falei, então vamos embora, e vamos no Rio de Janeiro, aquela alegria, e quando pegamos a rodovia, sentindo o Rio de Janeiro, irmão, o carro deu um estouro, irmão, começou a fumacear tudo o carro, encostando no acostamento, irmão, quem entende um pouquinho de motor, sabe, irmãos, trincou o bloco do carro, onde passa a água, por dentro do motor, trincou, vazou toda a água, ferveu tudo o carro, irmão, acabou a viagem, e daí, mas sem dinheiro também, favor, tá embora, meu Deus, e agora, né, e o Maurício, o dono do carro, pegou o violão, sentou atrás de uma pedra, irmão, atrás do carro de uma pedra, começou a cantar um hino, e, irmão, o servo de Deus que estava com nós, sempre tem que ter um meio azedo, né, e estava lá, olhou para ele e falou assim, Maurício, nós estamos quase dois mil quilômetros da nossa casa, o motor do seu carro trinca no meio, você pega o violão para cantar, ele falou, irmão, o importante, quem estava com fome, não está com fome mais, quem estava descalço, já está com um legame de sapatinho, quem não andava, já está andando, isso é importante, o carro Deus deu, Deus levou, e se foi pagar, irmão, com o dinheiro da terra, a obra que nós vimos não tem dinheiro que pague, se nós fomos de a fé, louvado seja Deus, irmãos, eles não deram bola com o Maurício, ele continuou tocando, e o irmão Zé, irmão, foi mexer lá no motor do carro, e eu, irmão, fui lá para ajudar o irmão Zé, mexendo no motor também, e quando eu cheguei perto do irmão Zé, o irmão Zé, mexendo no carro, parou de mexer, olhou para mim, falou, irmão, tem de motor? Eu falei, não entendo, irmão Zé, eu falei, então, o que você está fazendo aqui? Ele falou, sai daqui, rapaz, fica atrapalhando, estava bravo, irmão, estava bravo mesmo, e aí, irmão, eu fiquei ali, falei, mas não é impossível que esse homem está bravo, depois de todas as obras, eu falei, acho que ele entendeu direito, que eu fui lá ajudar ele, né, aí demorou um pouquinho, voltei de novo a ajudar ele lá, ele falou, entende de motor? Eu falei, não, então, sai daqui, rapaz, e o irmão falou, sai, irmão, irmão, deixa ele aí, ele está bravo, e eu saí, irmão, saí a andar, e fui falando com Deus, falei, Senhor, o que nós vai fazer? E o Senhor falou para mim, olha só, irmãos, eu creio que os irmãos também, eu creio nessas coisas, que é loucura para o homem e a sabedoria para Deus. O Senhor falou, meu servo, eu preciso só de dois ovos. Eu falei, ovo? O Senhor falou comigo, ovo de galinha, e o resto eu deixo comigo. Eu achei, irmão, que eu estava ficando ruim da mente, por causa de estar com fome, longe da casa, falei, acho que eu estou ruim. Mas o Senhor tocava no meu coração, o seu irmão conhece a voz de Deus. Eu andei, irmão, numa estradinha, peguei uma picadinha assim que tinha, e era um condomínio de chacra, e eu vi duas meninas sentadas assim, na frente da chacra, e falei para ela, filha, você tem dois ovos para vender? Ela falou, ovo? Falei, é, de galinha. E ela falou, mas vou vender dois ovos. Falei, então me dê. E ela correu lá dentro e deu, irmão, dois ovos para mim. E eu voltei com os ovos assim, irmãos, e os irmãos que olhavam para mim e falaram, rapaz, eu não acredito, você ficou aí quase 40 minutos nesse mato, achei que você ia vir com o bombeiro, com a polícia, com o bicho, com o mecânico, você vem com dois ovos na mão. Eu falei, não, eu estou com o Senhor comigo. Os irmãos falaram, isso eu quero ver. Você vai perto do Zé, que está bravo, com dois ovos. Falei, vou. Aí eu falei, ah, essa eu quero ver. Irmãozinho, como eu fui chegando, irmãozinho, mexendo no carro, eu não tinha visto eu chegar. Irmãozinho, quando cheguei perto dele, ele olhou para mim, olhou na minha mão, viu os dois ovinhos de galinha na minha mão. Ele falou assim, eu não acredito. Eu falei, acredite. Ele falou, eu vou sair de perto, porque eu nem quero ver o que você vai fazer. Pense no homem bravo, o nariz dele abri e feijado de bravo. Irmão, e quando ele saiu de perto, o Senhor falou, agora você deixa comigo. Irmão, irmão, hoje eu sinto de falar para o Senhor. Deus está expulsando muita coisa ruim de nós. Deu perto de nós. E vai começar a cair aquilo que é bom para nós. Então, graças a Deus, que naquela hora eu falei, Senhor, e agora? Não me deixe confundido, é o que eu faço. O Senhor falou para mim, quebre o ovo e jogue nessa trinca, e o resto você deixa comigo. Quebrei o ovo, irmão. Fui jogando aquele caldinho do ovo na trinca, o ovo foi fritando e foi vedando, irmão, que nem um vidro. Isso aí é para os irmãos, eu creio que os irmãos. Foi vedando o motor que nem um vidro. Parecia uma solda de um bom profissional. Foi soldando, irmão, com aquele ovo, soldando, soldando. Gritei para o Kiko, nosso companheiro, o Kiko, traga água. Eles trouxeram água, enchemos, demos partida, andamos mais mil e duzentos quilômetros, sem quem não pingo dava, vem ver para lhe dar um rolo a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Ele solda o que está trincado, Ele cola o que está quebrado, Ele une o que está espalhado, e hoje eu sinto de me ser permandade. O Senhor já está aqui entre nós, irmão, fazendo milagres, obras, e para quem crê, Deus faz ainda maiores do que essa também. Irmãos, servos de Deus conhecem a minha casa, irmãos, nós 20 anos esperando, irmãos, uma promessa de Deus. Nem eu nem a minha esposa podia ter filho, mas Deus tomou a boca de uma serva de Deus, apontou o dedo para minha esposa e falou, irmã, Deus manda-te pregar e te anunciar. Eu vejo o seu ventre gerando uma criança e por esses dias eu entrego ela na tua mão. Eu dou graças a Deus. Hoje a Ana Luísa está lá com um ano e oito meses e o nome de Deus está sendo glorificado. Não tem nada impossível que Deus não possa fazer. Trago a saudação e desejo levar as vossas a minha comum, o bairro da Conceição. Os irmãos e irmãs já estiveram lá com nós. Tem uma ligação de Tapetininga, Grissério, Brás, irmão Grissério, Brás e toda a irmandade, porque somos um povo só. Louvado seja a Deus. Trago a saudação e desejo levar as vossas com a santa paz de Deus. Amém! Eu tenho ido rogando as vossas orações por mim, irmãos, e hoje eu posso dizer por mim, pela minha esposa e pela minha filha, que nas minhas orações eu esquecerei de nenhum de vós também. Sou graças a Deus por essa oportunidade e peço perdão pelo tempo tomado. Deus seja louvado. Amém! Amém!